Se o texto for aprovado no plenário da Casa, a CPI, além de investigar o suposto superfaturamento na compra da refinaria de Passadena, no Texas, Estados Unidos, a denúncia de recebimento de propina de uma companhia holandesa, a falta de segurança em plataformas da Petrobras e o sobrepreço na construção de refinarias, a comissão deve apurar outros casos. O suposto cartel no metrô de São Paulo e as obras do Porto de Suape e da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Nós achamos que tem que ter resposta para esses questionamentos sobre Petrobras, mas também sobre a situação dos trens do metrô em São Paulo. Por isso que é importante a decisão se a CPMI vai ser exclusiva contra o governo e tratando a Petrobras ou se ela vai ser realmente uma CPI para apurar a eventual corrupção na aplicação de dinheiro público no Brasil. A determinação do governo da presidente Dilma, do PT e da base governista, que impedir qualquer tipo de diversificação da Petrobras. Eles têm pavor, porque cada dia se revela conexões cada vez mais íntimas entre dirigentes da Petrobras, políticos e gente que hoje milita francamente no mundo do crime. Líderes da oposição brigam por uma CPI exclusiva sobre a Petrobras e por isso entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Todos os requisitos foram cumpridos. O número de assinaturas, o fato determinado. Cabe ao presidente do Senado Federal não enviar a um outro colegiado para que ele tome a decisão, o protocolo da CPI. Simplesmente instalar, para que seja determinada a instalação da CPI que vai investigar as denúncias em relação à Petrobras. Para o cientista político, o fato da base aliada pedir a inclusão de outros casos na CPI da Petrobras pode ser apenas uma estratégia política. Você tem ali um embate entre situação e oposição e ambos os lados querem ganhar o máximo possível, perder também o mínimo possível. Então, quanto a isso, no espaço puramente emotivo, você pode ter certeza que quem perde é a sociedade brasileira. A compra da refinaria foi em 2006. A Petrobras pagou 360 milhões de dólares por 50% da indústria. A polêmica começou pelo fato de, um ano antes, a empresa belga Astra Oil ter adquirido a refinaria toda por 42 milhões e meio de dólares. Enquanto isso, o custo total para a Petrobras passou de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Na época, a presidente Dilma Rousseff presidia o conselho de administração da empresa, que autorizou a compra. Para o especialista, ainda não há um ponto de equilíbrio nas discussões por falta de dados técnicos sobre as suspeitas de irregularidades. Um embate político que, em um ano de eleições, na opinião dele, pode trazer danos irreparáveis. As pessoas acabam se tornando distantes da própria discussão política e acabam, infelizmente, fazendo opções duvidosas, questionáveis, quanto à escolha de candidatos, quer na esfera estadual, quer na esfera federal. Então, o correto seria colocar essa discussão, primeiramente, no plano técnico e jurídico e, depois disso, levar para a questão as discussões políticas, o que, infelizmente, não está acontecendo. O que, infelizmente, não está acontecendo.